Evangélica ou católica? Não, hoje em dia eu não sou mais nada. Isso que eu ia te perguntar. Se você hoje me perguntar, você é o quê, Lolo? Eu sou cristã. Aham, cristã. É isso que eu sou. Mas eu não sou evangélica, não sou católica, não sou presbiteriana, não sou luteira, não sou cristã. Esse é o meu norte. Esse é o meu exemplo. Esse é o meu caminho. A verdade é a vida. Pra mim é Cristo, entendeu? Jesus é quem eu almejo. Eu quero a minha mente transformada na mente de Cristo. É isso que eu penso. Então, eu acho que a igreja, da forma como ela... Tanto é que, se você perguntar, você é uma pessoa religiosa? Eu sou muito religiosa. Mas eu não sou religiosa no sentido dogmático. Eu sou religiosa no sentido do religare. Entendeu? Eu acredito realmente que nós somos seres espirituais que estamos tendo uma experiência terrena. E que a nossa tendência é voltar um dia pra onde a gente veio.